Mas por dentro do mato, que a gente sempre vem pela estrada aqui, detecta. Aí está o pé. Podre. É o final grande? Será que é a botiga? Olha ali, olha ali. O Maicon achou uma coisa ali, vamos ver o que que é. Olha, vamos chegar para nós filmar gente. Ah, quase me emocionante. Do nada, não ia nem cravar pensando que era cápsula. Olha aqui, olha aqui. Moedinha? Moedinha. Vamos. Vamos descobrir. Mil réis. Aqui tu comentou ali. Não, espera aí. Tem a sanga ali, vamos na sanga lá. Vamos na sanga. Rapaz do céu. Tu vê né? E aqui? Vamos lá lá lá. Agora ele já aconteceu para vocês. Aqui mano. Olha. Tirou e tem mais sinal ali ó. Tentei. Aí é outro. Faça a honra dessa. Hã? Pode fazer a honra. Aí sim. Pode. Foi. Foi. Antes de lavar a vaga. Deu um sinal 31 ali. O Bruno comentou. Vamos sair pela beirada da estrada. Vai que sai uma aí. É porque ele as vezes costumava ser. Outra. Toma. De prata. Não creio ó. Hã? Ah, você está louco. Será que é de prata? É de prata. Pelo sinal e o jeito né? Uma mocinha. Hã? Mil réis. Ali agora eu vi. Não, acho que. Tardo. Olha, eu nunca achei uma moeda de prata. E tu me deu essa. Dei a honra. Toma, toma. Toma. Show the bloggers. 2 mil réis. 2 mil. 2 mil réis. É uma mocinha. Que bárbaridade. É tua. Toma assim. Tu achou? Não, mas tu que marcou. Tu que tirou. Ai ai ai. Fica para ti né. Tu que marcou eu só cavei para ti. Deu ser prata também, quer ver ó. Não, pela coloração não tá. Não, ela vai branquear agora que é. Só que ela ficou com as 40. Eu achei que fosse. Ele cumpra o níquel. Quando fica com as 40. É. 31 prata. 14. É a mesma mocinha. Duas moedas. Essa aqui escureceu demais. Deu de um réis. Passa de novo se não tem mais. Mas que bárbaridade. Agora eu vou dar para enlouquecer. Não? Inédito. Mas aqui pessoal hein. Dois mil réis também vindo. 24 ó. Mas como é que essa aqui se enferrujou? Só que não tá meio estranho que ela escureceu. Por quê? Só se botaram no fogo alguma coisa. Sim. E sei eu. Mas o porquê do... Vamos ver. 14 ó. É. Essa moeda pode ser falsificada. Hum. 28 cravadinho. 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 Mas que barbaridade. Mais um sinalzinho aqui ó. 21, 22. Quando dá esse sinal me acelera o coração. Também na íntegra aqui ó. Na íntegra. Bem na estrada aqui dos assorianos. Ó. Vamos ver. o que que pode ser. Por mais que não seja aquele cartucho que dá 21. Quase cai. Vamos ver que tá acabando minha bateria. Mas olha, eu não sei se não é uma moeda mesmo. Mas olha, eu não sei se não é uma moeda mesmo. Sumiu. Mijo. Onde? Não, sumiu. Sumiu? T stuki. Fê sem a dor na pa. Ué, mano, tava tão nítido. Olha ali, olha ali. Será que é? Não é. Não é moeda. Não é moeda. Não é moeda. Ué, o que que é? Tô que ter mais oi. Mas olha, tio. Olha, é uma bala, acho. Uma bala que pegou e esbudegou. Ah, é? Olha pra ti. Merda. Deve ter pegado numa pedra aí. É, chatou. É a capa... É a capa da bala. É. Que cagasse, parecia que era uma bonequinha. Eu achei que era uma moeda, uma coisa. Redondou. Tá aí, ó. Que tiro foi esse? Então com essa imagem do pôr do sol aí nós vamos se despedir por hoje, ó. Foi uma caçadinha top. Saiu a primeira moeda de prata. Fazia cinco anos que eu tava atrás dela e agora ela saiu. É isso aí. Quem procura, sempre acha. exatamente com a bombaanja. Ei. Quelque. zysta, ador miroquinha. No". Cada vez. ений. Emalition.